Fala galera, irmãos do Anabella, estou de volta hoje aí com as dicas de El Rolo, né? E ó galera, eu sei que você aí está na missão do El Rolo E é uma missão mesmo difícil, mas difícil quando a gente não tem técnica Eu particularmente, eu demorei muito tempo para fazer El Rolo, então Não se sinta achando que não consegue, porque é normal, é uma manobra Que ela é muito difícil da gente entender no começo Porque ela não é um movimento que está muito no nosso cotidiano Então tenha paciência, veja essas duas dicas aí, que na verdade vão virar três Que com certeza vai ajudar vocês E para mim, se eu tivesse aprendido isso logo no comecinho Com certeza eu tinha acertado o rolo bem mais rápido do que eu comecei a acertar, tá bom? Antes de começar também, eu queria dizer para quem não é inscrito aí Se você gosta desses assuntos relacionados ao bodyboard Se inscreve no canal que eu vou ficar amarradona E para quem já é inscrito, deixa curtido também Se esse vídeo é um vídeo legal para você, tá bom? Primeira dica, né? Quando a galera não entra com essa angulação A tábua aqui começa a dar um movimento do El Rolo de lado Imagina que vocês aí são a parede da onda Quando vai dar o rolo, se você começar a fazer um rolo assim Você vai ter muita dificuldade de fazer a manobra Porque você vai começar a bolar na onda Então assim, a dica que eu deixo é quando vocês entrarem Com a quinazinha aqui do nose, da prancha, do Lee Vocês vão jogar a manobra nesse sentido Não nesse sentido Ele não vai ser um movimento de lado Mas ele vai ser um movimento na angulação de 45 graus Então tem uma diferença grande aí Que isso pode parecer assim, estranho no começo Pra gente estar aprendendo o El Rolo Mas vá por mim, faz total diferença Agora a segunda dica aí Que eu acho que é o maior erro aí Quando a galera tá começando a fazer El Rolo E o erro também até pra gente que já faz El Rolo Tem um pouquinho de descostumeio de fazer E faz uma diferença grande É que quando vai fazer a manobra, né? Quando vai fazer o movimento do El Rolo Em vez de jogar a cabeça pra trás Pra fazer a manobra aqui Joga, olha pra baixo Joga a cabeça pra baixo Então faz a manobra assim, ó Galera A cabeça da gente A galera que é lá no Patreon já sabe isso De qual é o seu chave Mas a cabeça da gente É aí uma ferramenta importantíssima pra mim Muitos movimentos do bodyboard E no Rolo ela é mega importante Então assim Se você bota a cabeça pra baixo O seu corpo vai acompanhar a cabeça Então vai ter tendência a sua manobra ficar pra baixo Então você tá aqui falando pro seu corpo Que você quer ir pra, no caso, pra lá, né? Pra fazer o movimento do El Rolo Mas o seu corpo tá dizendo que você quer ir pra baixo Então ele vai sair deciso O braço vai vir pra cá e a cabeça pra cá Então a manobra, ela não vai sair com tanta harmonia Então assim, a dica que eu deixo aí Que é essa dica importantíssima E é um erro aí que muita gente comete Quando você for fazer o movimento do El Rolo Olhar pra trás Olhar pra onde você quer ir E não pra baixo Entendeu? Então bom Era essas duas dicas aí Que eu acho que eu faço a diferença total Tá aparecendo aqui agora um vídeo aí Que é um vídeo que já foi feito aqui Que vai ajudar também Pra complementar esse vídeo aqui de agora Então fica aí com esses dois vídeos, né? Assiste aí esse vídeo de consulteado E agradecer também aos patrões que eu tô passando aqui Falar que tamo junto E daqui a pouco eu tô indo de volta aqui na navela Viu?